Música Decorre desde segunda-feira, na margem direita do Rio Tâmega, junto ao Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves, a primeira competição interescolar de corrida de obstáculos OCR, inserida na Semana Europeia do Desporto. Os miúdos adoraram isto, dos mais novos aos mais velhos. É uma modalidade nova, a ideia era promover a modalidade junto dos mais novos e acho que é positivo porque eles estão a adorar isto. Valeu a pena, é uma iniciativa na Semana Europeia do Desporto. Estamos com os alunos da Escola Julio Martins e Fernando Magalhães. Não vamos chegar, se calhar, aos 1.500, mas mais de 1.000 de certeza vamos estar cá. Foi uma coisa diferente para fazermos na aula, é uma coisa interessante se experimentar. Tudo o que for de novas experiências são sempre bem-vindas e na nossa cidade, que acho que tem tão pouco em termos desportivos, acho que valeu a pena mesmo, valeu a pena. Esta iniciativa, que tem por objetivo potenciar um maior conhecimento da modalidade e o aumento da prática deste desporto entre os jovens, vai pôr à prova mais de 1.000 alunos, numa disputa pelo troféu Flávio Scap. O OCR é difícil ou nem por isso? Depende da capacidade de cada um, há alguns obstáculos mais fáceis do que outros, mas depende de cada um. Fiquei surpreendido porque éramos muito concorrentes, acho que fiz um bom tempo e que seja para repetir. Qual foi o tempo? 1 minuto e 36 segundos. Nunca tinhas feito o OCR? Nunca, foi a primeira vez. A competição não é o mais importante, mas o convívio numa nova atividade ao ar livre depois de mais de um ano de pandemia parece ser o melhor da atividade. Sim, eu acho que sim, como eu disse é uma coisa interessante de se fazer, ainda por cima com os nossos colegas, é divertido e passamos um bom bocado. Ao acabar a prova não vão dizer muito, estão cansadas, mas acho que todos nós nos divertimos hoje. Achas que isto é uma experiência que se devia repetir mais vezes na escola? Sem dúvida, então depois da pandemia, onde tivemos quase um ano condicionados em casa, fazer desporto ao ar livre é uma mais-valia. Uma adesão bastante positiva, acho que ainda por cima dos tempos que vivemos, de tanto confinamento, tanto encerramento no interior das instalações, os miúdos estão mesmo com vontade de ir para a rua e este tipo de atividades exploram realmente atividades motoras que eles precisam de experimentar e andam todos entusiasmedíssimos e já comentam do... e quem é que tem o melhor tempo e olha, e quem passou a parede e... Pá, acho que sim, acho que foi muito, muito bom. É pena não haver mais iniciativas deste ano. De 27 a dia 1 de outubro, de 27 de setembro a 1 de outubro, eram as qualificatórias com as aulas de educação física. No dia 2, a partir das 2h30 da tarde, temos as finais com os melhores de cada ano. O OCR tem desenvolvido atividades na região e ganha cada vez mais adeptos entre os mais novos.